Se você ver as discussões entre o pessoal tradicionalista e o pessoal pós-conciliar, você vai ver que é quase impossível você saber com certeza quem tem a palavra autorizada da igreja, nem mesmo o Papa. Porque se você pega essas conferências do irmão Michael Diamond, que tem um monastério aqui em Nova York, ele faz acusações de heresia tão fulminantes contra o Papa, ele faz umas duas mil acusações, das quais muitas eu acho furadas, mas outras eu não sei como responder. E dessas acusações, conclui que o mandato do Papa não é válido. Você sabe resolver essa questão? Não, eu também não. Então, qual é a minha orientação? Eu continuo seguindo a orientação do Papa até prova em contrário, mas eu não tenho certeza absoluta de que o mandato dele é válido ou não é. Eu não tenho. Então, quando você está em uma dúvida e você honestamente não sabe como resolver a dúvida, você tem que adotar uma posição provisória e experimental tentando ser honesto. Por exemplo, tem trechos que o Ratzinger escreveu 20 ou 30 anos atrás, o negócio da divinização do homem, um pouco na perspectiva do Théal de Chardin, que parecem realmente heréticos, mas ele não os escreveu como Papa. Então, não sabemos se ele conserva essas ideias ou se ele mudou. Então, não se pode acusar o Papa de herético, embora possa dizer que o cardeal Ratzinger foi herético. É possível. Depois do mandato dele, ele não fez nada de errado, que eu saiba. Não tem um pronunciamento dele que me pareça sequer ambíguo. Tudo está muito claro ali. Então, eu não tenho a menor capacidade para opinar nesta coisa. Então, o que nós temos que fazer é tentar ser o mais honesto possível perante o próprio Deus, e esperar que venha do céu um esclarecimento definitivo dessas questões. Mas, não cabe acusar ninguém, sobretudo com a veemência com que o pessoal da Sociedade de São Pio X acusa. Não cabe também acusar a Sociedade de São Pio X, porque são todos cristãos, são todos católicos. São pessoas que merecem o maior respeito. Então, o Monsenhor Lefebvre, eu acho que o Monsenhor Lefebvre passou, se não é santo, passou muito perto. O que não quer dizer que ele esteja certo em tudo, porque a história da igreja está cheia de casos de santos que erraram monstruosamente no julgamento de outros. Então, nós estamos numa época de enorme confusão, como foi uma época de confusão esse tempo de René Descartes. Na verdade, uma confusão que começa no século XV, e que chega em alguns casos, como no caso de Maquiavel, que eu mencionei aqui para vocês, vai ser uma confusão demonia. É quando ninguém é capaz de se orientar. Então, nós como filósofos, estudantes de filosofia, na verdade, são todos filósofos, na medida que está buscando isso. A filosofia consiste exatamente nessa busca, nesse esforço, e na confiança em que a sabedoria existe, e de algum modo ela pode chegar até nós. Nós, enquanto filósofos, tudo o que nós temos que fazer é continuar buscando, continuar procurando com sinceridade. Então, dizer como Pascal, eu não respeito nem aqueles que negam, nem aqueles que afirmam, eu só respeito aqueles que buscam entre gemidos, ceux que chercham a gemição. Só esses merecem respeito. Veja, mesmo quando você tem uma verdade final, um dogma da igreja, essa verdade final nunca se refere a tudo o que existe, se refere a algum ponto de doutrina. Então, por exemplo, o nascimento virginal de Cristo, a ascensão da Santíssima Virgem Maria, e assim por diante. Então, quanto a esses pontos, não há discussão. Mas como daí nós vamos deduzir desses poucos pontos de doutrina católica assentada pelo dogma, como que nós vamos deduzir daí conclusões para todas as questões filosóficas que nós podemos levantar? Isso é tão absurdo. Você olha, querem conhecer a doutrina católica, então vocês peguem o livro do Benziger, o Enquiridion, onde ele coloca lá todos os dogmas. Então, é um livro, muito menor do que a Bíblia. É grande, mas é menor do que a Bíblia. E como eu poderia deduzir daqueles dogmas conclusões para todos os domínios da realidade, para responder a todas as questões de ciência e filosofia que existe? Isso é absolutamente impossível. Impossível. Então, por isso mesmo não é possível você fazer comparação entre a doutrina católica e investigações filosóficas. O que você pode fazer é o seguinte, se o sujeito criar uma corrente teológica nova, afirmando formalmente dogmas que são contrários aos da igreja, e apresentando isso em nome da igreja, então você está em um caso de heresia. Se o sujeito apresentar outro corpo de dogmas, mas disser que não é católico, não tem como acusar de heresia. Ele é um ateu, é outra coisa, é qualquer coisa, herética não é. A heresia consiste em assumir indevidamente a voz da igreja. Falar como porta-voz da igreja sem selo. Por exemplo, a teologia da libertação faz isso. Ela está vendendo para as pessoas uma doutrina anticatólica, que não é apenas não católica, é anticatólica. Como se fosse católica. Então o fiel vai lá, acredita que ele está na igreja católica e obedece a esse desgraçado. Então, no caso nós temos uma doutrina teológica, não são livros de filosofia. Então, eles estão proclamando dogmas. E os dogmas que eles proclamam são contrários aos da igreja. Então aí é claramente um caso de heresia. Está certo? Eu não me lembro jamais de ter dado sequer orientação prática quanto à vida religiosa de cada um. Nunca fiz isso. Não me considero qualificado para isso. Aliás, alguém me manda aqui, Marcos Vinícius, me pergunta, e esse horário do atual catecismo da igreja e também do atual código de direito canônico? Eu não tenho nenhuma qualificação para opinar sobre isso. Nenhuma. Isto aí precisa. Eu precisaria ter dedicado ao estudo da doutrina da igreja o mesmo tempo que eu dediquei ao estudo da filosofia. Mesmo assim, eu teria que opinar com muito cuidado, com todo respeito, com cuidado para não ferir injustamente ninguém. Está certo? E para não infringir a doutrina da igreja em ponto nenhum. Isso é muito difícil. Então, quando eu proponho a vocês o voto de pobreza em matéria de opiniões, é porque eu mesmo o pratiquei e pratico ainda. Eu procuro ter opiniões apenas sobre aqueles pontos aos quais eu dediquei algum tempo. Veja, a sua opinião vale o quanto você dedicou a ela. De quanto tempo você levou para você criar essa opinião? Dois minutos? Então, você pega, divide por... Vamos fazer uma conta razoável, divide por cem. O tempo de audição como a opinião merece é um centésimo do tempo que você levou para produzi-la. Vocês imaginam, por exemplo, você pega uma teoria qualquer sobre qualquer coisa, você pega a teoria da relatividade. Quanto tempo Einstein levou para elaborá-la? Trinta anos, mais ou menos, né? Quer dizer, desde as primeiras intuições que ele teve até que ele chegou a tal teoria geral da relatividade. Trinta anos? Bom, você não vai ficar trinta anos estudando a teoria de Einstein? Você conhece algum físico que na universidade teve um curso de trinta anos sobre a teoria da relatividade? Nenhum teve. No máximo, teve um curso de dois anos. não é isso? Então, qual o nível de atenção que as suas opiniões merecem? Eu digo, merece mais ou menos a atenção, um pouco da atenção que você mesmo prestou a ela. Agora, se a opinião saiu assim de repente, levou dois segundos para ser criada, por que nós temos que ouvir? Então, o direito a ter uma opinião é correspondente ao direito de não ouvi-la, ao direito de não ele prestar atenção. Porque se todas as opiniões tivessem direito a atenção alheia, façam as contas. Veja que seria absolutamente impossível. Você tem aí trinta pessoas numa sala, imagina que cada um tivesse direito a atenção completa dos outros para as suas opiniões. O negócio não terminaria tão cedo. Então, isso quer dizer que nem todas as opiniões merecem atenção pública. Algumas são simplesmente coisas que você pensa. Lá sentado no banheiro lhe ocorre uma ideia de, bom, muito bem, você prestou atenção periférica à sua ideia durante dois segundos. Isso não quer dizer que nós tenhamos que sentar para ouvi-la. se eu digo essas coisas é porque eu acredito que o ser humano tem a capacidade de chegar a ter opiniões razoáveis sobre as coisas. Sobre muitas coisas. Qual é a condição da opinião razoável? Quer dizer, nós aproveitamos, tiramos esses acontecimentos aí da semana e os transformamos em programas filosóficos e aproveitamos para continuar ensinando a partir do que eles nos sugerem. qual é a condição para você ter uma opinião razoável? Bom, a primeira coisa é que essa opinião seja verdadeiramente sua, isso é que você acredite nela. Isso não quer dizer que você tem que acreditar 100%, mas quando eu digo acreditar nela, eu quero dizer que você tem que saber o quanto você acredita nela. E, evidentemente, aí vamos diretamente à questão dos quatro discursos. você acredita que essa sua opinião reflete uma coisa que é possível, uma coisa que é verossímil, parece verdade, que é uma coisa razoável ou que é uma coisa absolutamente certa. É claro que se você não é capaz de saber qual é o nível de credibilidade da sua opinião, então você não sabe nada a respeito dela. Então, primeira coisa, examine a sua opinião e veja em qual desses níveis você acredita nela. Eu nunca vou me cansar de repetir isso porque isso é a base de tudo que eu estou ensinando. Isso é o preliminar, quer dizer, quanto vale a sua opinião para você mesmo e quais são as razões que você tem para acreditar nela. Segundo, você tem que saber de onde saiu a sua opinião. Se ela veio do meio social, se foi alguma coisa que você leu, se foi alguma coisa que você ouviu, se a sua mãe lhe disse, alguma coisa que surgiu por geração espontânea, você tem que saber qual é a origem, porque na origem vem a carga semântica da opinião. Muitas vezes, nós chegamos a conclusões mediante um percurso cerebral que é de uma complexidade enorme e é muito difícil você saber a origem daquilo, mas tão logo você consegue uma expressão mais ou menos acabada, sobretudo você consegue montar uma frase ou montar um esquema, você tem a impressão de que aquela opinião adquiriu uma certa autonomia em relação a sua própria origem e que você pode discuti-la a partir desta forma mais ou menos final que você lhe deu, mas isso está completamente errado porque qualquer que seja a forma final, a opinião continua carregando a carga semântica que é a da sua origem histórica, ou seja, quando você a emite, você está intimamente associando a sua opinião a imagens, a experiências, a sentimentos que você teve no percurso da formação daquilo. A terceira condição é que você tenha consciência do problema ao qual você está respondendo. Quer dizer, a sua opinião é uma resposta a quê? Qual é o problema da qual a sua opinião é a solução? qual é a pergunta da qual a sua opinião é uma resposta? Se você, uma vez que tem a opinião, você não é capaz sequer de formular a pergunta da qual ela é uma resposta, então eu digo, você não entende a sua própria opinião porque você não sabe a respeito do que ela é uma opinião. É evidente que toda afirmação filosófica é resposta a uma pergunta, é resposta a uma dúvida, é reação a um problema. E identificar os problemas é evidentemente a primeira condição da investigação filosófica. Vamos dizer, a opinião filosófica ou política, moral, sociológica, amputada da pergunta a qual ela responde, ela não significa nada, porque você não pode saber qual é o nível de predicação e qual é o nível de credibilidade na qual você está afirmando aquilo. Então, isso eu tenho tentado desenvolver aqui com vocês desde o início, mostrar quais são os problemas, quais são as dificuldades e como nós podemos encaminhar, vamos dizer, uma investigação séria a respeito. Então, a quarta condição é que o problema seja realmente um problema. Ou seja, nem toda pergunta, nem toda dúvida, nem toda inquietação que você tem corresponde a um problema filosófico substantivo. Muitas vezes se trata apenas vamos dizer de uma dificuldade lógica ou de às vezes se trata apenas de um problema pessoal seu que você extrapola e ao qual você dá uma dimensão universal indevidamente. Então, o problema tem que ser testado antes de ele ser, antes de qualquer tentativa de solução. É preciso você ter certeza de que o problema emana da realidade da experiência, de que ele tem uma substantividade, por assim dizer, factual e não somente uma formulação lógica bonita. por exemplo, as pessoas vêm sempre com aquela maldita questão de que ele não 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 Obrigado.